Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no meu canal, eu sou o Osmar Collar, trazendo mais uma informação bem bacana aqui pra vocês. Olha só, pensou em colocar a legenda nos seus vídeos, nos stories? É possível sim, tá? De uma forma que eu vou mostrar pra você agora, bem simples e bem fácil. Fica comigo aqui no vídeo que eu já vou mostrar. Muito bem, pessoal, chegou agora aqui, tá? Chegou agora aqui no canal, você ainda não é inscrito do canal. Olha só, tô olhando, hein? Não é inscrito do canal, meu amigo. Tá vendo o vídeo agora e ainda não é inscrito, não tem problema. Clica aqui embaixo se você quiser saber sobre marketing, digital, redes sociais, tecnologia, muitas coisas legais aí, tá? Clica aqui no botão de se inscrever e ative as notificações pra não perder nenhum dos vídeos. Instagram sempre, pessoal, tá sempre mudando, atualizando, criando coisas novas. Essa função de colocar legendas automáticas no Instagram já está programada e em breve essa função vem na nova atualização do Instagram. Mas enquanto isso, a gente dá um jeito da nossa forma pra colocar isso aqui e agora você vai conhecer um aplicativo bem bacana que vai te ajudar a fazer com que essa função já funcione pra você, pra você já ir testando, tá? Então, olha só, com o meu celular aqui, eu vou pegar aqui e vou colocar pra gravar a tela e eu vou mostrar pra vocês como que é possível fazer, tá? Enquanto a nova atualização do Instagram chega, tá? Pessoal, já estou aqui com o meu celular aqui do lado e eu vou mostrar pra vocês aqui. Primeiramente, se você tem o iOS e tal, precisa saber, eu não tenho certeza pra te informar se esse aplicativo tá disponível aí pra vocês, mas bem provável que sim, tá? Dá uma olhada ali, confere. Quem tem o Android, vai aqui na Play Store, tá? E é esse aqui, ó. Você vai procurar por esse aplicativo aqui, ó, tá? O Cupcut, tá? Esse aplicativo aqui que é que faz a mágica. Então, ó, você vai clicar em abrir. A gente vai abrir ele aqui, ó. E aí ele aparece dessa forma aqui, tá? Pra fazer com que ele funcione, pessoal, a gente primeiro precisa gravar um videozinho. Então eu vou gravar um videozinho aqui, ó. Vamos colocar aqui uma câmera e eu vou gravar um videozinho aqui, ó. Como um teste, tá? Vou colocar aqui vídeo e vamos lá. Fazendo um teste aqui agora para mostrar como funciona o aplicativo para que você consiga colocar legenda nos seus stories do Instagram, tá? Então beleza, pessoal. Eu fiz o videozinho, fiz o vídeo. Agora a gente vem aqui, ó, no aplicativo. Novamente, vamos abrir ele aqui. E a gente vai colocar aqui, ó, novo projeto, tá? Então você vem aqui, novo projeto. Lembrando, ele tem muitas funções, muitas coisas legais. Aqui está o vídeo que eu fiz, tá? E tem muita função bacana. Opa! Só tirar o som aqui. E olha só, vai aqui a opção de adicionar, tá? Você vai então adicionar. E vocês podem ver aqui que tem várias funções, pessoal. Esse aplicativo aqui vale a pena você conhecer muitas coisas bem legais que ele tem aqui que você pode utilizar. Mas o intuito do vídeo vai mostrar como se colocar legenda no vídeo para estar colocando nos seus stories, tá? Então o que você vai fazer agora? Você vem aqui em texto, tá? Vai clicar em texto. E aqui você pode ver que já aparece ali legendas automáticas. Uma dica muito importante. Fale bem tranquilo para que não aconteça eros na legenda. Porque é muito normal, até quando o Instagram também lançar vai ser muito normal aparecer alguns eros dali de letras. Então, muito tranquilo. Mas isso é normal, tá? Então você vai... Mas pode corrigir também. Então olha só, você vai clicar aqui em legendas automáticas. Cliquei. Você vai deixar som original, que ele vai te pedir as suas informações. Remover as legendas selecionadas, deixa assim. Não mexe em nada, pessoal. Só clica aqui, ó. Selecionar idioma. Você pode selecionar, mas deixa português se você quer. E só clica aqui em continuar. Pode ver lá em cima, no topo, o pessoal que já está aparecendo lá. Criando legendas automáticas, tá? Ele já está criando. E olha só, pronto. E olha ali, ó. Já está aparecendo ali, ó. Deixa eu deixar grande aqui, ó. Beleza, aí, ó. Já apareceu. Já apareceu ali, pessoal. Como vocês podem ver, tudo que eu falei já estava com a legenda. E aí, o que você vai fazer? Simplesmente, você pode pegar aqui depois. Exportar o teu vídeo. Você vai exportar o vídeo, né? Claro, aqui para nós baixar ele aqui. E você pode vir aqui no Instagram, ó. Clica no Instagram. Você vem aqui em Stories. E olha aí, pessoal. Nos Stories aqui, ó. Já está aqui para me publicar. Olha aí, ó. Já está aí para me publicar. Bem bonitinho com a legenda. E é só clicar em avançar e publicar. Beleza? Então, pessoal. Viu como é fácil aí para você fazer o seu videozinho agora e colocar ele com legenda nos Stories? Se gostou do vídeo, entendeu? Já deixa um like bem legal aí. Porque ajuda a gente também a entender que você gosta desse tipo de vídeo, tá? Então, se você gostou, deixa um like bem legal. E vale a pena. Quero te fazer um convite. arrolar um pouco abaixo, ver mais vídeos e também ver tudo que tem aqui na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Eu volto então logo mais com mais vídeos sobre redes sociais, marketing digital. Trazer aqui para vocês especialmente, tá? Grande abraço a todos e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho